Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, minha gente. Hoje eu estou num sítio em Gramado, obrigado por aguardar a estreia, você que aguardou. E eu quero te mostrar esse belo sítio de 3 hectares e meio. Gente, sensacional a área, bem perto do centro de Gramado. Nós estamos falando aqui de menos de 10 minutos, você está na rua coberta, mas você está num sítio com toda a natureza, os pássaros aqui, gente, toda a fauna, flora. Inclusive, nós temos um açude aqui para você pescar. A sede da casa está lá em cima, o sítio é sensacional. Gente, é um imóvel que, assim, dispensa comentários, sabe? Para quem gosta de paz, tranquilidade da Serra Gaúcha e gosta de estar pertinho do centro, imóvel único. Imóvel de família tradicional, família conhecida. Gente, e eu quero te mostrar esse imóvel detalhe por detalhe. O vídeo está só começando, vai ficar um pouquinho longo. Então, vem comigo conhecer mais, fazer um tour nesse belo imóvel diferenciado. Vamos lá? Conhecer? Se inscreva. Então, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seu amigo Diego Rodrigues, corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, eu estou na entrada do sítio. Aqui é a porteira. Eu e o Antônio vamos mostrar para vocês. Apesar de ter uma porteira aqui, o sítio vai até a rua. Essa casinha aqui faz parte. Essa plantação de morango que você viu aqui no short faz parte. Lá de cima faz parte da casa. Gente, por que eu comecei aqui embaixo? A casa está lá, a sede está lá. Eu comecei aqui porque aqui já tem um pé de bergamoteira bem docinho, gente. Maravilhoso. Os guris ali, o Will e o Guilherme já passaram a mão, já pegaram umas aí. E olha só, gente. Que linda essa chácara. Esse sítio, né? Um dia maravilhoso. E eu entrei aqui porque aqui tem um laguinho, gente. Olha só. Um lago, não. Tem um açude aqui com carpas, com peixe. Com peixes exóticos, né? Com água. Aliás, o Antônio falou bem. Com água corrente que vem. Tem uma... Um córrego aqui. Uma bica. Como é que os gaúchos falam, né? Que desce ali. Um riachinho que desce nós vamos ver ali também. E olha só que dia maravilhoso, né, Antônio? Lindo, lindo. Lindo dia. Esse lago aqui, por exemplo, ele pode ser feito em uma piscina. Onde você tem a possibilidade de usar mesmo para uma piscina para uma recriação normal. Olha lá, um piscinão aqui, um quiosque lá, né? Olha só que legal. Aliás, lá tem uma cabana. Um estilo... O que é que é o lá? Estilo francês, holandês. É, seria o presente de uma cabana, mas pode ser desfeito. Pode ser desfeito, mas tem todo o material para fazer. Se vocês quiserem, nós vamos passar lá também. E vamos conhecer, então, esse belo sítio, um imóvel diferente. Aliás, meu caro, está com um ótimo preço esse imóvel. Eu vou deixar sobre consulta, mas você que é investidor, tem interesse em investir numa área para fazer cabanas para aluguéis, perto do centro de gramado, pousado. Ou você que sonha em morar bem pertinho de tudo, com todo o glamour e luxo de gramado, mas ao mesmo tempo em meia natureza. Aqui, gente, eu já escutei aqui bugio, tucano, todo esse tipo de espécie de pássaros. Gente, é maravilhoso. Sim, fala nas araucárias, que são as rainhas desse lugar aqui, gente. Olha o tamanho desse aqui. Inclusive, né, Antônio, acho que tem araucária que o proprietário falou com mais de 100 anos aqui, né? Sim, tem centenárias aqui. Mais de 100 anos, que nem lá na frente, tem umas araucárias lá, que lá tem mais de 100 anos, gente. Olha só, para o vídeo não ficar tão longo e a gente não se cansar tanto, né, Antônio, nós vamos usar um segredo da cinematografia. Nós vamos cortar esse vídeo. E vamos avançar um pouco para frente lá no riacho para mostrar. O riacho fica aqui do lado, aqui. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. E aí O riacho fica aqui do lado. Olha só, gente, nós estamos chegando aqui no córrego, aqui, ó. Só para você ter uma ideia, está aqui, tá? Um córrego, uma bica, um riacho. A sede está lá. Mais ou menos o quê, Antônio? 100 metros? Nem isso. É, nem isso, mas... Nem 100 metros da sede. 60 metros de frente, né? É, então tem... Aliás, não falei o tamanho, né, Antônio? Pode falar para o pessoal o tamanho? Sim, são 60 metros de frente, em ângulo reto, com 505, mais ou menos, de comprimento. Comprimento. Sobre o morro lá. Começam lá os moranguinhos lá embaixo. Inclusive os moranguinhos estão para vender também. Você pode passar ali e comprar. Mas não inclui o preço do imóvel. Olha só, gente, que barulhinho bacana, ó. Esse barulhinho aqui para dormir, meu caro. Você que dorme aí com o barulho dos carros, isso aqui é um... Aliás, é, deixa eu falar, todas as águas... A maioria das águas aqui, dos riachos aqui de gramado, são extraídos água mineral. Olha só quão limpa que é essa aqui, gente, ó. Olha o barulhinho, tem tipo uma cascatinha ali, ó. E, aliás, o Antônio sugeriu uma coisa bem bacana, que dá para fazer, Antônio... Uma retenção, né? Uma retenção aqui... Um represamento ali em cima. Ali em cima, Antônio, ali? O represamento da água ali, para poder ficar maior, o pessoal toma banho e tal, né? Pode ser alargado. Isso aqui faz uma piscina natural, né? Uma piscina natural, né? Criação de peixe. Inclusive essa água aqui, a água que abastece o açude. O açude tem um ladrão, se encher demais, se chover. Então, tem possibilidade, ele não transborda, né? Aliás, já tem peixe, né? São tudo carpas, né? Peixe exóticos. E agora nós vamos te mostrar a área ali na frente da casa e depois nós vamos entrar dentro da sede para mostrar para vocês, tá bom, gente? Vamos lá. Usando o truque da cinematografia, teletransporte. Tchau. 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 Olha, gente, teletransporte falhou, tá? A gente parou aqui. Lá é entrada, o carro vem por aqui, para aqui. Olha que linda essa vista aqui do laguinho, gente. Um banquinho para você sentar aqui, ficar pescando seu peixe, fazendo churrasco, fazer uma churrasqueirinha aqui. Aliás, o proprietário fez uma churrasqueira aqui, Antônio. Fogo de chama, uma churrasqueirinha de pedra, olha que legal. Na beira do lago, ó. Gente, toda essa paz, toda essa natureza e você está em Gramado. Gramado. Gramado vem de um endereço. Eu, Antônio, acabamos de descobrir, né, Antônio, uns dias atrás, que Gramado tem mais de 9 milhões de visitantes por ano. É isso? Gramado e Canelas, em torno de já 9 milhões e meio. Nossa. Já se diz alguns estudos por aí. E finais de semana, Gramado está lotado, enquanto o proprietário aqui está na paz, está no descanso, pega o carro, menos de 5 minutos. Menos, é, a gente levou 10, né, mas menos de 10 minutos, vamos botar assim, se você for rápido, está no centro de Gramado. Essas são as propriedades mais perto de Gramado, com toda essa infraestrutura natural aqui. Olha que lindas essas árvores aqui, gente, ó. Aliás, eu acho que é, pelo tamanho dela, eu acho que é mais próxima do centro à venda, né. Inclusive, talvez, a gente pode verificar isso para você, mas talvez ela pode transformar em área urbana, que passa isso aqui a triplicar, quadruplicar o valor dessa área. E deixa eu falar para você o que oferece essa área aqui, de tamanho, cara, é mais barato que vários apartamentos aí, né, Antônio? Mais barato que vários apartamentos. Olha só, gente, ó, chegamos aqui na frente da casa, essas aralcárias, aquela lá, tem mais de 100 anos. Como é que você sabe isso, Diego? Tipo, o proprietário falou com nós, não, tô brincando. O proprietário disse que disseram para ele, e nós vimos que ela tem uma espessura bem maior que as outras. Olha que linda, gente, ó. Faz parte da sua propriedade aqui, ó. E lá está a sede. Agora eu só vou te mostrar a parte aqui de baixo, né, Antônio? Aqui. Onde começa o terreno. Como você viu no começo do vídeo, o drone passando. Mas eu vou te mostrar aqui. Essa é a cabana que o pessoal começou a fazer, e no fim colocou imóvel à venda. Dá para você terminar, fazer ela espelhada, né. Eu vi umas, cara, muito lindas, lindas, lindas. Tem um nome específico que o pessoal chama no NB. Eu esqueci o nome, mas quem souber pode dizer para a gente aqui. Vai estar na descrição, mas eu posso sugerir. Tudo espelhado, com vidro, para um casal assim na frente do laguinho. Fica linda, né. E aqui, meus caros, então, deixa eu mostrar para vocês. Aqui passa o limite do terreno. Está vendo a cerca ali? Então pega toda essa parte aqui dos moranguinhos aqui. Vai até lá embaixo, lá o portão de assessor lá. O laguinho está aqui. O riacho está lá do outro lado. É uma área nobre. Tudo isso aqui, toda essa área aqui, se você não quiser usar para plantação, você pode usar para fazer chalés para aluguel também, né, Antônio? Uma pousada. Dá para construir. Ah, deixa eu falar um detalhe aqui, importante, né, Antônio? Ali passa uma rua, ela é de chão batido. Mas lá na frente daquela casa lá, dessa casa aqui, já tem um asfalto que liga o centro. Então, de lá até aqui você tem 250, 300 metros de chão batido. Nem isso, eu acho, né? É, mas eu já prometi. Mas nem isso. E para acessar o asfalto ali, o centro é bem rápido. Agora nós vamos entrar na casa, vou te mostrar os detalhes que já compõem esse imóvel para você já morar. Olha que lindo, gente, aqui. Bom, Antônio, vai dizer, não dá nem vontade de terminar esse vídeo aqui. Toda essa parte de equilíbrio ali em cima, claro que tem que fazer um estudo mais detalhado sobre o que pode ser feito, mas é possível explorar toda aquela área ali também. Inclusive, Antônio, lá em cima, ali tem duas araucárias, três araucárias grandes, né, uma, duas, três. Lá em cima tem uma área, uma chapada, um terreno plano. Ali o proprietário já disse que poderia ser feito nove cabanas ali. Olha só, só naquela área de cima lá, né? Gente, dá para fazer várias coisas aqui. Sem falar, um apartamento de um quarto em Gramado já está 300 reais a diária. Uma cabana para um casal dá bem mais. Tem a previsão de fazer 22 aqui no total. 22? 22 cabanas, né? Incluindo a parte da frente. Incluindo a parte da frente. Vamos acessar a casa então, gente, vamos lá. Mais um truque da cinematografia. Nós vamos sair daqui e vamos aparecer ali. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, chegamos aqui no portão da casa. E deixa eu te falar, teletransporte funcionou. A gente nem cansou, né, Antônio? A gente saiu lá de baixo, veio parar aqui, gente, em questão de segundos. Vocês viram só que loucura? Gente, a gente estava em dúvida aqui em questão da distância. Antônio botou no GPS aqui, olha só, 11 minutos do centro de Gramado. Barbadinha, olha só. Quatro dedos e você está no centro. Gente, vamos conhecer a casa agora aqui, quero mostrar para vocês. Gente, é um dos imóveis, estava conversando com o Antônio, é um dos imóveis aqui, rurais, mais próximo do centro de Gramado à venda. E essa casa que eu vou te mostrar agora, vamos dizer assim, esse chalé, não sei como é que chama na sua cidade, chalé, sede, casa, matriz, não sei. Mas aqui a gente fala casa serrando, porque está na serra, né? Olha só. A vara andada de fora a fora, lá da ponta até outra ponta aqui. A casa tem 150 metros de área privativa, aproximadamente, né? Ela tem três dormitórios, opção para quatro dormitórios, sala, estar, jantar, lareira, churrasqueira. Ela tem uma suíte, uma bela suíte. Aliás, deixa eu começar aqui falando da churrasqueira, que é a melhor parte para os gaúchos aqui, né? Começou gaúcho, né, gente? Então tem que ter churrasco. Aqui está a churrasqueira. E olha só, Antônio, olha o barulhinho do rio. Pois é. E olha que não choveu, né? Não choveu, cara. Então é possível represar, como já falamos ali, aquela... Sim, o rio está lá embaixo, lá, gente, ó. Possível represar ele, fazer uma piscina natural. Linda a área, linda demais. Agora vamos entrar, então, aqui na sede. Eu entrei aqui pela área de serviço, gente, ó. Uma área de serviço grande. Meio espaçosa até essa área de serviço. Até mais espaçosa que vários apartamentos de milhões. Aqui a gente tem um banheiro, que serviria para o banheiro de fora aqui, né? Ou um segundo banheiro. Agora eu quero te mostrar, gente, aqui. Olha que legal o living dessa casa aqui, gente, ó. Aqui a gente tem a cozinha, com o balcão americano. Ali é o micro-ondas. O gás vai aqui. Uma mesa de jantar aqui. A sala, a televisor, né? Iria ali. Aqui do lado, aqui, até eu tinha comentado com o Antônio. Perdeu aí, no site. Perdei. Ah, estou aí. Bom, Antônio, agora tu sabe o que que vai aqui, né? O que que tinha aqui, né? Sim, aqui era um fogão. A lenha. Exatamente. Aquele fogão a lenha, campeiro, maravilhoso. Lindo. Você bota ele aqui, está até revestido aqui com porcelanato já, para colocar aqui. Esse quadro expressa, exatamente, o sentimento das pessoas que moram aqui. Que moram aqui. É, inclusive o proprietário, ele só desocupou aqui porque ele precisa vender. E ele se identificou que a venda é mais rápida, não usando imóvel, né? Mais fácil de você vir visitar. E deixou, com certeza, o que ele sente na família dele expressado nesse quadro aqui. Então, você não conseguiu ler tudo, não tem problema. Você para o vídeo e lê depois. Olha só, gente. Então, aqui, uma sala de jantar. Acesse ali a varanda ali também. Sala de jantar, o televisor vai aqui. Inclusive, aqui tem sinal de internet também, tá bom, gente? Você pode colocar aqui e ver a cabo também. Aqui seria uma sala de estar íntimo com lareira, tá, gente? Aliás, a lareira funciona e é linda. Dá uma olhada aí. Gostaram, gente? Olha só que top, né? E aqui também pode ser a opção do quarto dormitório. Que acessa, então, aqui a varanda também, gente. Olha só, você sai aqui de manhã cedo, ó. A rede aqui, as araucárias. Olha que lindo isso aqui, gente. É um imóvel diferenciado. Um imóvel com a natureza dessa, perto do centro. Lindo demais. E sem falar que o preço, gente, o preço. Meu, cara, o preço tá dado demais. Tá de barbado. A gente vai deixar sobre consulta. Você clica no link ali embaixo. Entra no nosso site e conversa com os nossos corretores, tá bom? Por isso foi, gente, sobre o preço. Foi pedido do proprietário, tá bom? Mas se vocês quiserem nos xingar, fiquem à vontade. Todo mundo xinga, né, Antônio? Aqui, então, é o primeiro dormitório. Já com guarda-roupa aqui, gente, um guarda-roupinha aqui. Aqui é o segundo dormitório, gente, ó. Olha como bate sol. Agora é... Três e meia, quatro horas? Três e quarenta e cinco. Três e quarenta e cinco. E tem sol nos quartos ainda, gente. Olha só. Isso aqui você tá no meio de duas montanhas. E aqui é a suíte principal, gente. A suíte principal... A gente tem aqui um guarda-roupa bem grande, ó. Olha só. Bastante espaço. Tudo isso aqui vai ficar na casa. Os dormitórios... É piso vinílico aqui, tá, gente, ó. E aqui é o banheiro da suíte do casal. Que são duas cubas aqui, gente. A cuba do casal com box, tá, gente? Gente, quero finalizar esse vídeo agora lá na frente. Eu e o Antônio gostaríamos de fazer um convite pra você. Deixa eu achar o Antônio aqui pra ver se a onça não comeu ele lá fora. Né? Tá, tá aqui o Antônio, ó. Aliás, onça não tem. Tô brincando, tá, gente? Aqui, onça é só o preço do imóvel. Algumas onças. Mas é pouquinhas, tá? Nada que as garopas ou piques não resolvam, né, Antônio? Interessante. Mesmo que alguém não tenha gostado do imóvel em si, vale considerar toda a área de terra. São 60 metros de frente, com mais de 500 metros de cumprimento em linha reta. É a área de terra. Lindíssima. Valiosa no sentido de estar perto do centro. Não, e aliás, tem um chapadão plano lá em cima que o drone filmou, né? Maravilhosa lá, que dá pra fazer um empreendimento lá. Gente, a gente quer te agradecer por ter visto o vídeo até aqui, eu e o Antônio, tá? E queremos deixar um convite pra você que tem um imóvel à venda aqui em Gramado, aqui na Serra Gaúcha. Gente, em menos de dois meses a gente já fez algumas vendas aqui em Gramado, só com o vídeo aqui. Se você tem um imóvel à venda, chama a gente aqui e a gente vai fazer um vídeo do seu imóvel com o maior carinho, com o maior amor. Desculpe a brincadeira, a gente brinca, é assim que a gente faz. A gente é humano, a gente foca nas pessoas, a gente não tá preocupado com comissão, tá bom? E o Antônio, não sei se você quer deixar um recado pro pessoal aí, Antônio. É, ao ter um imóvel, por exemplo, nós vamos tratar o seu imóvel como se fosse o nosso, né? Na verdade. Exatamente. E com todo carinho, a atenção que ele merece, direcionar pros líderes certos, que tem o desejo certo, para o imóvel certo. Este ambiente, por exemplo, este imóvel aqui pode ser a realização do sonho de muita gente que mora na cidade grande, talvez queira uma condição de vida ainda melhor interagida com a natureza. E perto de uma cidade mais famosa do Brasil, né Antônio? Realizar o seu sonho de investir em Gramado. Olha que top. Gente, muito obrigado por ter até o final. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E te aguardamos aí, quer falar com a gente, o link tá aqui embaixo, né? Acesse aí e nós teremos o maior prazer em atender você, tá bom? E sua família. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia e a sua semana, hein? Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.